Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta nas corridas WTF explodiu o like aí que hoje estou com o chefe Fala aí pessoal, beleza? T20 hein cara, é o Zentorna do T20 ou Osiris? Eu estou com o vilã, fala vilã Eu vou de Reaper Reaper? Reaper? Reaper cruel Vamos postar em mim cara Ei, estamos com a galera do comando também, que conseguiu entrar, são que horas galera? São 20 horas e 34 minutos Tem alguns que chegaram atrasados então Ih, o cara pegou o carro errado aí Oi, o que é isso? Alguém já se deu mal eu acho Ai não Oi, o bom aí Eu parti ali cara Oba, cuidado hein Ai meu Deus, não posso Vai lá Reitano, vai lá Ui Tem um carro prateado, briga todo mundo que está acompanhando as nossas corridas, nossos vídeos Nossos vídeos WTF Nossos vídeos também, ué, nossos vídeos, nossas corridas e nossos vídeos Ai, o que foi? Ai, o que foi? O que foi? O carro prateado atrás de ti? Esqueci O cara ficou preso Coitado Caramba velho Meu Deus Caramba velho Que que é isso? Ai, eu não sei o que aconteceu cara, eu saí do circuito cara Nossa, eu também saí do circuito velho Ih cara Roda longe em Sério? Mas o que que é pra fazer? Pô, peguei o checkpoint Oh, peguei o checkpoint Oh, tem segundo Caraca cara Nossa Que que é isso? Que louco velho Que que é isso? Que louco velho Os últimos, velho os primeiros Se tu não entrar direito Ah não, peguei o checkpoint Ah, explodi velho Meu Deus cara Nossa Nossa Que que é isso cara? Nossa, a pessoa tá pegando fogo aqui mano Que que é isso cara? Boa What the fuck? Passei, passei Felipe, tô recuperado Ai 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 Caraca Ai, bati cara, não velho Pra onde que eu tenho que ir agora? Nossa, me lasquei Ah meu Deus, foi do lado errado cara Foi pro lado errado Tudo bem, vamos que vamos Nossa, fiquei bem cedo cara Não Que que é? É só uma volta? Eu achei Meu Deus Nossa, eu pulei em longe cara Uma corrida louca hein velho Uhum Nossa 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 senhora, que é uma placa ali cara Hahaha Nossa, os cara Os que tão em segundo e primeiro ali Tão raso no lugar mesmo cara Manja muito? Não sei Pô Pô Ah, caraca Tem boguei ai cara Pô, tô chegando hein Nossa, tem alguém perto de mim cara, sai fora É um carro prateado Segunda volta Carro prateado Carro prateado cara, que tá atrás de ti Ai Prateado nada, sai fora rapaz Sai fora Vem cá Ah, é duro, é duro É duro É duro Vai tentar atrás de ti cara Tá maluco Sai fora velho, deixa eu pegar teu foco aqui cara Não tem vácuo velho Ah velho Não velho Não velho Nossa, bati Vai reter Nossa, que carro louco cara Sai fora reter Pode deixar ai que eu to chegando velho Tá nada Vai embora Eu já to fungando seu cangote já Tá nada Sai fora meu Ei, subi errado Caraca Boa, boa, boa Caraca Sobe errado Sobe errado ai Sobe errado ai cara Opa E ai Nossa, subi errado também Calma ai Opa Tô passando, tô passando Aaaa O Zentorno ficou no meio da estrada Opa Obrigado Sai dai Zentorno Ai meu deus Ai meu deus Opa vai tá ai Que nada Só pode Só pode ser praga Nossa, eu voltei lá atrás velho Ah não Tem como dar uma restarti velho Tô em segundo aqui ainda O cara Terminou já Nossa Terminou? Terminou Aham Meu deus A gente é muito ruim cara Aaaaaa 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 É isso ai Fica longe da gente Fica longe da gente Fica longe da gente Ai ta me empurrando aqui cara Vem quem ta de vetor É ouvi-lo velho Não é eu não to deus isso Aaaaaa 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 Eu sou o terceiro Boa 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 nossa deu uma errada muito fria aqui agora Aaaaaa 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 Passei Passei Muito bom, muito bom Fazer mais uma, hein? Fazer mais uma Gostei dessa camada, cara Toma banho, cara E a galera, o que quiser se juntar aqui O comando link está na descrição O Vino não conseguiu entrar, galera Então, a galera que está participando Obrigado pela presença de vocês Pronto para jogar Quem apostou mil em mim, cara? Mil e cem apostaram em mim Vocês vão perder, cara A buzina original Damn, I am O que aconteceu? O tubo Estou passando, estou passando Cuidado, hein? Briga, briga, briga Foi ao vivo, ao vivo, hein, galera Fibula ao vivo Uuuuh Rapaz Gostei Eu estou capotando até agora, meu Deus Como é que eu estou segundo, velho? Ah, estou primeiro Ué, meu carro acabou com o meu carro, cara Ué, o que é isso? Tem que descer mesmo Por que que frearam a gente, cara? Não entendi frear Nossa Ah, velho Que low-rise doido é isso, cara? Vou cair Só estou indo, cara Eu não sei nem o que está acontecendo Só estou indo Ah, velho Estou preso naquilo low-rise lagu Olha o louco, velho Low-rise? É Está preso? Estou passando só por cima, velho Tem que bater um pouco lá na lateral Ah, de novo De novo, velho Olha isso, cara Yeeey Lembrando, galera Todos os dias, às 20 horas A gente vai gravar as corridas, tá? Para quem não entendeu até agora Nossa, velho Como é que faz aquele negócio ali Que fica freando a gente ali, velho Caraca, cara Caraca, velho Tu não sabe que está esperando a gente na frente, cara Ah, não, velho Não 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 Por que não No cantinho, cara O cara está atrás de mim, velho Nossa, estou preso até agora Tu bate lá no cantinho, cara Ah, eu tenho que pegar uma velocidade Então não vai, não? Não Só bate no cantinho e vai Acho que não precisa de muita velocidade Para entrar nessa Aí eu vou mudar para cima E cai, velho Caramba Agora eu vi o cara fazendo Agora eu vi o cara fazendo Caraca, os caras estão atrás de mim, velho Os caras estão atrás de mim, cara Isso aí já terminou, velho Cadê você? Vou ver o que ele está fazendo Vai, bate um pouco aí E vai indo Mas não mexe muito Não mexe muito, cara Não mexe muito Não acelera muito Vai Solta a acelera, solta Acelera, solta Não, Ritano Acelera, solta Na hora que tu vai vir Ah, solta o acelerador Aí depois acelera Entendi Caramba Eu acho que esse carro Não é bom para isso aqui, não Não, se eu tive a gente nem está conseguindo também Olha lá Na hora de De virar, não acelera, cara Vira sem acelerar Senão ele vai vir Vai ficar Patinando assim Caramba, velho Como é que vocês passam isso aqui, cara? É, tem que pegar um T20, cara Que não Tem Não, vai Quer o NC, cara? Dá o NC Oh, caiu lá embaixo Eu também vou embora da corrida Tchau Não vou correr mais não Vou embora da corrida Tchau Tchau para vocês Saber se eu vou correr mais não Corrida, bobo Vou embora da minha casa Eu ganho mais É, velho A corrida é difícil, velho Olha como é que a cidade está Dozinha, velho Nossa, entrei no BX sem saída aqui Meu Deus do céu Ai, ai, ai Deixa a buzina aí, cara Vai, vai, vai Queima, pá Então não consegue Então não consegue Aê É isso aí, galera Obrigado a todo mundo Que participou da corrida O link do comando Mais uma vez Está na descrição Fala, tchau, galera Alô, pessoal Até a próxima Não curte A gente se vê no próximo vídeo Abraço e seja feliz Fala, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri